A safra de novembro deve ser 3,3% maior do que a registrada em 2013. A estimativa do IBGE prevê que a produção de grãos deve ultrapassar 194 milhões de toneladas. O resultado também é maior do que o registrado no mês anterior. A área a ser colhida é de mais de 56 milhões de hectares. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos cultivados. Juntos, eles representam 91% da produção.